Música Oi galerinha dos Pouques, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Allen chegando para o terceiro dia de batalhas aqui na balada VGC dessa semana Primeiramente, eu desejo a todos bom dia, boa tarde, boa noite Quero lembrar que eu estou em todas as redes sociais Facebook, Whatsapp, Discord, Instagram, Twitter também no site roxo Se torne padrinho do canal Pessoal do site roxo também, que é Prime Acessa lá, se inscreva, dê aquela força Tá beleza? Link também dos patrocinadores Battle Shopping E da Vaquinha para ajudar o Italo Mospet na compra do Nintendo Switch também na descrição Se você não viu a análise dos dois primeiros dias de batalha Vá lá assistir Já estou bem salgado com esse jogo Bem salgado Umas coisas que acontecem, velho A gente faz umas partidas às vezes que, nossa senhora Tá, time de chuva Periper Kingra Ludicolo Nossa, todo mundo tem Sweet Swing aqui Meu Deus do céu É o time Sweet Swing Tá ok É o time Sweet Swing Vai ser bem intenso Quer saber? Eu vou de Fira então Aí que você vai dar chuva A gente vai aproveitar Vou trazer Duraludon Nossa, gente Joga às vezes umas partidas que, nossa senhora do céu Vou falar, Game Freak Que você caprichou no Duraludon com defesa Special Attack Você cagou no Special Defense dele Cagou no Special Defense do Duraludon Cagou, velho Poderia ter equilibrado Special Defense com defesa, mano Porque, mano É ridículo Nenhum Assault Veste Fazer Salvo Duraludon Pelo amor de Deus, cara Então tá Vocês querem brincar de chuvinho? Eu já tô já Não sei se vocês me conhecem, né Sabe quando eu tô legal É quando eu tô no sal Então eu tô no sal Vocês querem brincar de chuvinho? Então tá Brinca de chuva aí, ô safão Vai lá Decidi vir Diferentão Ah, o cara trouxe um Zard Com o time de chuva Ele trouxe um Zard É, ele trouxe um Zard Quem que é esse jumento Usando o Zard No time de chuva? Tipo Né Com a chuva toda Aqui Eu só não queria ter Max Geiser Não tem Não tem problema Quem que é esse cara Usando o Zard No time de chuva? Todo mundo se pergunta Né Não se pergunta Perguntaram porque Com o neto do Zard No time de chuva Ele comeu o cu de todo mundo É assim que funciona Já tô puto já Vai pra puta que parola O sapo dos infernos Some daqui Até a próxima Tela vista Pronto Por isso que eu amo o Charizard Mesmo O que você vai fazer, pele? Tem o Indy, tá? Mas todo mundo tá matando o Raven Nessa meta Todo mundo Vem, Kinder Vem cá Como diz Mozão Vamos conversar Passa normal Levante sua Kindry Vai Eu tô salgado ao extremo Já Levante sua Kindry Levante o pele Peroque Você quer levantar a chuva Com o pele Pra Kindry Então tá, né? Vai lá Levanta a chuva Com o Paquinho Faz favor Pra mim Isso Tá certinho Você Tá certinho Tá certinho Deixa sua Kindry Aqui, vai Deixa ela aqui Tchau 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 Um ano para fazer uma play. Tá bom. Segura aí, Kim. Tchau, tchau. 2x2. 3x2. 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 4x2. 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 5x2. 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 6x2. 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 5x2. 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 6x2. 5x2. 7x2. 7x2. 8x3. 8x4. Olha Mujem Nojento demais Na moral mesmo Eu Ai gente, vocês me desculpem Igor, desculpa Pessoal aí que tá assistindo, me desculpa Mas mano, não dá Não dá Não dá A gente quer se divertir Quer fazer o melhor que a gente pode Mas quando essas coisas acontecem Eu não sei nem o que fazer Na moral Não sei nem o que fazer De verdade Não sei nem o que fazer Mas perdi até o rumo Perdi Perdi totalmente a vontade de jogar É por essas e outras Que Às vezes eu repenso Se vale a pena mesmo Ficar aqui Jogando Que Não dá 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 Sério, velho. Sério, velho, velho. Sério, velho. Sério, velho. Sério, velho. Sério, velho. Sério, velho. Sério, velho. Cada porrada é um tombo de Skuili. Sério, velho. É, gente, não vai dar. Por hoje eu vou finalizando. Não tem nem o que fazer, mano. Já deixa quieto. Bom, gente, vou finalizando por aqui. Vou falar se vocês gostaram, o que vocês viram aí, mas... Deixa o like aí pra rapar o vídeo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal. A inscrição é muito importante. Sempre compartilhando com o geral dos seus amigos. E cola com o Dica Sucesso. E eu vou finalizando por aqui. E eu vou finalizando por aqui. Um grande abraço. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.